Este vídeo demonstra instruções passo a passo para preparar e extrair amostras de cabelo de acordo com o procedimento de extração recomendado pela Neogene. Seguir este protocolo garante resultados mais precisos ao utilizar os kits Elisa Hair da Neogene. Corte a amostra em pequenos segmentos, tomando cuidado para não perdê-la. Para evitar a contaminação cruzada das amostras, sempre limpe a balança entre os usos. As amostras de cabelo são muito leves, por isso tome cuidado para garantir que a amostra não seja dissipada. Pese 20 miligramas de cabelo, colocando-o diretamente em um tubo de cultura de vidro rotulado de borosilicato silanizado, descartável de 16 por 100 milímetros, ou recipiente similar. Ao pesar amostras de cabelo, é preferível estar ligeiramente acima de 20 miligramas do que abaixo. Adicione 2 mililitros de metanol ao tubo de ensaio contendo a amostra. Tampe o tubo e incube durante 10 minutos a temperatura ambiente, agitando-o ocasionalmente. Em seguida, pipete cuidadosamente o metanol da amostra. Esteja atento para que o cabelo não entre na pipeta. Adicione mais 2 mililitros de metanol fresco ao tubo. Coloque uma tampa de tubo de ensaio perfurada no tubo ou recipiente para que a amostra fique contida, mas a pressão possa ser liberada durante a incubação. Incube durante 2 horas entre 70 e 75 graus Celsius. Deixe o tubo esfriar até a temperatura ambiente. En seguida, transfira um metanol para um tubo rotulado descartável limpo de vidro de borosilicato silanizado 12 x 75 milímetros ou recipiente similar. Coloque um metanol fresco ao tubo de ensaio perfurada no tubo de vidro de borosilas. Utilizando uma corrente de nitrogênio e um bloco de aquecimento ajustado para 37 graus Celsius, evapore o metanol até obter um resíduo no fundo do tubo ou recipiente. Durante o processo de secagem, você deve estar ciente de que o fluxo de nitrogênio não pode ser muito forte. Se assim for, pode expirar metanol para fora do tubo. Tenha cuidado para não secar excessivamente a amostra, pois isso pode permitir que o analito saia do tubo. Se a amostra for superaquecida, os resultados do teste podem variar. Reconstitua o resíduo adicionando 600 microlitros de tampão de diluição BSA-PBS de 0,1%. A seguir, porta essa solução. Sua preparação de amostra está agora completa. Processe a amostra extraída seguindo o procedimento do ensaio padrão da NeoGen para amostras de cabelo. Se você tiver algum problema ou dúvida, entre em contato com o suporte técnico da NeoGen para obter mais assistência. Se você tiver algum problema ou dúvida, entre em contato com o suporte técnico da NeoGen para 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 o suporte técnico da